Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso terceiro bloco de entrevistas. E agora a gente abre espaço para arte, para música. Daqui a pouco eu vou conversar com o pianista Miguel Proença, que está aqui em Rio Branco, trazendo um projeto muito interessante na área de música. E vou conversar também com o Rodrigo Forneck, que é presidente da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, que é quem está trazendo esse projeto. Já já a gente fala desse assunto. Deixa eu só dar um recado aqui antes. Olha só essa novidade. Chegou no Acre a Javiera, uma empresa do grupo Acre Diesel. Agora os carros mais desejados do mundo estão ao seu alcance. Ram, potência e robustez. Chrysler, luxo e sofisticação. Doge, força e potência. Jeep, conforto e resistência. O carro dos seus sonhos, agora bem perto de você. Visite a concessionária Javiera e conheça o lançamento do ano. É o Jeep Renegade. O autêntico SUV fabricado no Brasil. O Jeep Renegade é surpreendente, é incomparável. A melhor performance em todos os terrenos. O mais seguro da categoria. A maior potência entre os SUVs compactos. Tudo isso e muito mais. Toda esta tecnologia está ao seu alcance a partir de R$ 69.900. O Jeep Renegade, fabricado no Brasil. Você não pode deixar de conhecer. Venha fazer um test drive. A Javiera, uma empresa do grupo Acre Diesel, fica ali na BR-364, no bairro Santa Inês. E agora eu convido para cá o músico Miguel Proença e o Rodrigo Fornec. Por favor. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Por favor. Então, o projeto Piano Brasil está em sua sétima edição. E é um projeto que percorre várias cidades brasileiras e que leva música de qualidade e, principalmente, incentiva a formação de plateias. Não é isso, Miguel? Exatamente. Esse projeto já percorreu 134 cidades. Ele está na sétima edição, como você falou. E nós atingimos esse ano um objetivo muito importante, que foi educacional, entendeu? No sentido de também atingir as crianças, publicando uma cartilha que acompanha o projeto, onde se conta um pouco da história da música, a história de Vila Lobos, um pouco do meu currículo. Então, as crianças recebem, no primeiro dia do evento, são três etapas na cidade. O concerto das crianças, então, recebem esse material. E, além disso, elas participam maravilhosamente bem do... E como é que tem sido aqui em Rio Branco? Maravilhosamente bem. Quer dizer, ontem o concerto, que é a primeira etapa, hoje é o Masterclass. Mas, ontem, eles assistiram com muita emoção, sabe, o concerto. E, no final, eles invadiram o palco. Daqui a pouco, a gente vai mostrar imagens aí da apresentação do Miguel, mas, antes, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Rodrigo. Então, Rodrigo, essa iniciativa da Fundação de trazer o músico, de trazer esse projeto, ou seja, é mais um espaço para a cultura aqui, né? Exatamente. Primeiro, boa noite, né? Boa noite a quem está nos acompanhando. Quando fomos procurar, ano passado, para ver se a Prefeitura Garibaldi, Rio Branco, tinha interesse, condições de estar recebendo esse projeto, de pronto, a gente já atendeu o pedido, já disse que topávamos com a Cíntia, que é a produtora do Miguel, porque a gente entende exatamente que é um presente que Rio Branco recebe. A chegada do Miguel aqui na cidade, com a música erudita, uma música que não é tão explorada na nossa capital, e, principalmente, a proposta do projeto, que é disseminar, que é popularizar a música erudita, a gente viu com muito bons olhos. E a gente abraçou de corpo e alma e está de mãos dadas aí, tentando fazer o melhor possível para que as crianças, como foi feito ontem, vocês vão ver no vídeo, vai passar posteriormente, as crianças puderam ter um contato com a música de extrema qualidade, né? E elas ficaram encantadas, embebecidas, embebecidas com a performance. E a gente acredita que, tanto na Masterclass de hoje e no recital de amanhã, vai ser mais um presente que Rio Branco vai estar recebendo aí, desse grande artista que é o Miguel Proença. Onde que vai ser a apresentação? A apresentação de amanhã vai ser no Teatrão, a partir das 20 horas, nosso Teatro Plaza de Castro. E é importante destacar que é uma apresentação gratuita para a população, isso é muito importante a gente estar destacando, que, normalmente, essas apresentações não são gratuitas e aqui vai ser gratuito e a gente vai ter acesso ao que tem de melhor da música erudita brasileira. Deixa eu pedir para a produção colocar um trechinho da apresentação de ontem, para a gente ver. Põe no ar. A apresentação de amanhã vai ser no Teatrão. Olha aí, um trechinho da apresentação de ontem, do Miguel Proença, que está aqui conosco. Olha, a impressão que dá com toda essa habilidade é que tem um orquestro inteiro tocando, né? Isso é uma obra muito bonita, né? De um pianista norte-americano que veio para o Brasil no período do Segundo Império, né? Foi professor da Princesa Isabel e dedicou a ela essas variações sobre o União Nacional Brasileiro. Que é um grande sucesso, sabe? Sempre eu estudei isso anos atrás para a posse do Presidente Ancredo Neves e, infelizmente, não ficou pronta a edição e não aconteceu. É, o senhor, ao longo da sua carreira, contribuiu muito para a música brasileira e, especialmente, para o resgate da memória da música brasileira. Do alto dos seus 50 anos de carreira, como é que o senhor vê a cultura e a participação da música nesse contexto? Olha, eu acho que está muito devagar, sabe? Sempre foi, como se diz, matar um leão por dia, né? É muito difícil chegar numa cidade, por exemplo, e encontrar, assim, um ambiente agradável como o daqui, entende? As pessoas querendo que aconteça o evento, sabe? Tudo organizado na hora certa, sabe? Os espaços aqui me surpreenderam, né? Quer dizer, espaços realmente lindos, o teatrão, a usina de música, que eu vou dar uma série de classes hoje. Então, isso é um exemplo, talvez, assim, de que motiva a gente para fazer mais, cada vez mais, né? Mas, normalmente, no Brasil ainda é muito devagar essa parte de... Como é que o senhor compara o Brasil, o interesse da população pela música erudita com outros países? Olha, a comparação é... não tem comparação, porque eu morei muitos anos na Alemanha, fui professor da maior escola de música de lá. E eu posso dizer para você que a música popular lá é a música erudita, né? Quer dizer, você tem, assim, em cada cidadinha, você tem uma sociedade de concertos, onde as pessoas normalmente vão, uma vez por mês, vão ao concerto assistir de boa vontade, entendeu? E uma coisa que a gente vê muito é o preconceito das pessoas com relação à música erudita, e sequer conhecem, né? Não se dão nem a oportunidade de ver uma apresentação. Mas não tem chance, por exemplo, se você vê um programa de domingo, por exemplo, né? De uma hora, de duas horas de duração, que atinge o Brasil inteiro, tem algum momento de música erudita, música de concerto, ou música até de Vila Lobos, ou... Não existe, né? Uma vez eu fui chamado para um desses programas, e me pediram, olha, você só tem um minuto para tocar. E tu diz, ah, então eu vou tocar a falsa de um minuto de Chopin. O que eu vou fazer? Olha, é uma pena que a gente não tenha aqui um piano para que o Miguel possa tocar para a gente aqui. Agora, mas não se entra um funk lá, entende? Ou entra, sei lá, e parar, não sei o que lá. Então aí é inteira, entende? É o seguinte, que a gente respeita, né? Os gostos. Eu respeito. Os tipos de música. Mas eu tenho que dizer uma coisa, a música erudita, se você pegar uma peça de 100, 200, 300 anos atrás, hoje ela é executada e todo mundo gosta, né? Quer dizer, encanta do mesmo jeito. É uma música que se eterniza no tempo. Eu toquei ontem uma valsa de Vila Lobos para as crianças, para começar. Todos eles ficaram emocionados. Eles subiram no palco, me abraçavam, entende? Eles ficaram, não sabiam o que era aquilo, entende? O som do piano emocionou eles, entende? E assim, eu estou fazendo agora, por exemplo, arranjos feitos por compositores de música erudita de grandes melodias populares, né? Por exemplo, Tom Jobim. Vou tocar amanhã a modinha, mas um arranjo de Ronaldo Miranda. Vou tocar Beatriz, por exemplo, do Edu Lobo, né? E Chico, também, um arranjo feito por uma grande... Hoje ainda se tem formas alternativas de ter acesso, por exemplo, quem tem acesso à internet. A gente encontra muito material, inclusive seu, eu estive olhando, material antigo, vídeos de muito tempo atrás. Ali está toda a minha retrospectiva, né? Muitos discos gravados. Muitos, muitos. Rodrigo, e a fundação, né? Nessa linha de música, de formação de plateias, porque de todas as artes, eu acho que a música é que tem o maior apelo, né? Todo mundo gosta de música. Todo mundo. Acho que a música e o audiovisual, eles têm um apelo muito forte, né? Das linguagens artísticas. E um dos motivos de a gente estar apoiando essa iniciativa é exatamente porque ela tem essa profundidade, né? E a música clássica, ela faz isso. E é interessante porque é num mês de intensa atividade das manifestações de cultura popular, das quadrilhas juninas, muito sanfoneiro, muito trio regional de forró, trabalhando e a gente também chegando agora com essa música erudita para estar fazendo esse contraponto aí e indo de um extremo ao outro, digamos assim. Eu acho que Rio Branco vive um momento bom nesse sentido, né? De contato com as manifestações artísticas. E a prova é que a gente está recebendo hoje aqui o Miguel, né? E a importância de formar a plateia, ou pelo menos dar a uma criança, por exemplo, uma oportunidade de ter um contato com a música, porque aquilo ali às vezes toca a criança e desperta nela o interesse que vai para o resto da vida, né? Vai para o resto da vida, exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou de uma cidade muito pequena, no Rio Grande do Sul, Paraí, e eu ouvi o som do piano, uma cidade que não existia nada, nenhuma manifestação nesse sentido, ouvi o som do piano, corri até a casa onde estava o piano, abri o piano, com cinco anos e toquei com as duas mãos. Foi um sucesso na cidade, né? Porque... E aí não parou mais. Não parei mais. Que bom, que bom. Graças ao senhor, que nós temos hoje um grande músico e uma obra-prima aí para todos apreciarem. Muito obrigado pela vinda. Obrigado. Só repassar, Rodrigo, os horários e locais de apresentação. A gente esteve já com as crianças, né? Hoje vai acontecer agora à noite já a Masterclass, que é com o público mais fechado da música, mesmo que em Rio Branco. E sexta-feira, que é o grande recital, às 20 horas no Teatrão, e a gente convida todo mundo para estar participando. É gratuito, reforçando isso, a importância, é gratuito. E o Rio Branco vai estar recebendo aí o que a gente está chamando que é um presente que chegou nesse mês de julho aqui para a nossa cidade e vai ser dado às 20 horas da manhã. Muito bem. Você de casa que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência. Deixa eu falar aqui do nosso parceiro Verágua. Olha, água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Quando você for comprar água mineral, pense no bem-estar da sua família. Escolha Verágua. Muito obrigado. O Gazeta Entrevista fica por aqui. Vamos colocar no ar, produção? Mais um trechinho da apresentação do Miguel, para a gente encerrar. Um forte abraço e até amanhã. O Gazeta Entrevista fica por aqui. O Gazeta Entrevista fica por aqui. O Gazeta Entrevista fica por aqui. Obrigado.